Quero no mar, quero voltar a mim A paz eu quero, sempre o que quero Quero no mar, me guardo ao meu amor A sua vida, me guardo ao meu amor A paz eu quero, sempre o que quero Quero no mar, me guardo ao meu amor 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 Eu vou pra ti, só porque eu quero Eu vou te querer, eu vou te querer 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 Aleluia 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 Glória a Deus Tudo o que nós temos Tudo o que nós somos É do Senhor E é isso que nós vamos declarar este momento Tudo é Teu Pai, tudo A nossa voz, os nossos movimentos E você, jovem, é livre Livre para pular, livre para dançar Livre para declarar O amor por Jesus Se você não sabe a lenda da música Não sabe a lenda do louvor que está cantado Se liberte, se livre, cante, pule Dança com a presença do Senhor Porque a presença do Senhor nos faz livres Aleluia Com palmas E você, jovem, é livre, cante, pule Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.